Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do Cove, eu creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Todo a casa aqui Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza, vibe do Kevin Cris Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, desce, desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Todo a casa aqui Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha